S... Si! Si! Ah! Si! Ah! Si! 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 Sim, sim, sim... Sim, sim, sim... 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 Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim Mãe Sim, sim, sim Porse Sim, sim Porse Mãe Sim, sim 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 Si, si, si. Ma, si. Si, si, si. Si. Why not? Yeah. Si. No. Io sono sempre stata come sono. Anche quando non ero come sono. E non saprà nessuno come sono. Perché non sono solo come sono. Asi. A, B, A, A, O. Ah, 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 sim, 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 sim Forra... Sim, vai bem... Mas... Mas... Sim, 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 virou a força! Eu... ...são sempre foi como eu. Não sou... ...e quando não era como eu. Eu não sei como eu. E não saberá como eu. Como eu. Porque eu não sou... ...solo. Como eu. Como eu. Como eu. Não sei. Có que é. Mas ah, forso ... ... assim, mas ah, forso no ... No.